Olá, bem-vindos! Neste vídeo, vou te mostrar como transformar sua foto em desenho, utilizando um novo aplicativo. O nome do aplicativo é, Voila, e eu vou te mostrar como ele funciona na prática. O link para baixar este aplicativo, está na descrição deste vídeo. Este aplicativo transforma sua foto em desenhos com traços de carto animado 2D ou 3D, além de desenho realista ou em caricatura. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 400 tutoriais aqui no canal. Então, vamos ver como esse app funciona. Aqui na tela principal do aplicativo, você verá as quatro opções de transformação que o app oferece. A primeira opção é o 3D Cartoon. A segunda opção é o Renascentismo, que irá transformar sua foto em desenhos inspirados nos séculos XV, XVIII e XX. A terceira opção é o 2D Cartoon. E a quarta e última opção é a caricatura. O que te mostrei agora foram os exemplos disponibilizados pela própria desenvolvedora do aplicativo. Agora, vou te mostrar na prática, como funciona, e como ficam os resultados. Vou na opção, 3D Cartoon. Aqui você irá escolher a foto que deseja transformar. Aguarde o app transformar sua foto. Aqui você verá três opções de transformação. Toque nelas para visualizar uma por uma. Para salvar o seu desenho, você irá tocar neste botãozinho. Porém, essa opção irá salvar sua imagem com a marca d'água do aplicativo. Para salvar sua imagem, sem marca d'água, tire um print screen dessa tela. Agora, vamos ver na prática os outros efeitos. Vamos ver a opção, renascentismo. Agora, vamos ver a opção, 2D. E agora, vamos ver a opção, caricatura. É isso então, galera. Se o aplicativo é bom ou não é, vou deixar para vocês tirarem suas conclusões. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E agora, vamos ver a opção.